Nós estamos separados, mas podemos ver Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito E o mundo é que vem no fundo, ainda seja ruim em nós Nós estamos confiados, nós temos tempo como cura Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura Claudinei Cedês, o brabo dos baredões Quando o fim me lançar, se você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Eu sempre serei, como apaixonado Nós estamos separados, mas podemos ver Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem no fundo, ainda existe amor em nós Nós estamos chateados, perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura No fundo é que vem no fundo, ainda existe amor em nós Quando o fim me lançar, você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, se você para pra entender Eu sempre serei, como apaixonado Eu sempre serei, como apaixonado Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura Corremos risco E eu não quero aparecer Mas o amor que a gente sente O que me padecer Quando o vento embaçar E você não entra, não abraça Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender E eu fui sempre serei Um povo apaixonado Quando o vento embaçar E você não entra, não abraça Quando o sol se esconder Se você para pra entender Eu fui sempre serei Um povo apaixonado Eu fui sempre serei Um abraço a nossos amigos Da Transamérica Transamérica FM Um abraço a nossos amigos lá A nosso fã clube de Sobra de Bahia Curaça Bahia E o pessoal de Petrolina Pernambuco Cadê meu povo de Juazeiro? O site oficial do Arrocha E o pessoal de Petrolina Pernambuco Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é quando conhece o ruim Eu aprendi com você Eu aprendi com você Viver sofrendo não dá Mas a favor Você vem a mim Quem está apaixonado Bota a mãozinha pra cima e canta Eu aprendi com você Não vejo mais um dia Diz só você Só você Só você Só você Pense que eu Não vejo me procurar Desiludir Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Eu sem medo O robô Meu sorriso Agradecer A nossos parceiros A nossos amigos Com certeza Então eu mando um grande abraço No fundo do meu coração A nosso grande amigo prefeito Isaac Carvalho Um grande abraço Um dia me apaixonar Por você Juazeiro Eu não podia me envolver Com alguém Assim por mim Sou diferente de mim Estão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Nem que podia mudar Tudo se aprende Eu aprendi com você Só se sabe Que é bom Quando conhece O homem Ganças a Deus Teve fim Viver sofrendo Não dá Ganças a Deus Segura a banda Se tiver alguma mulher solteira aí Canta comigo agora Só você Vai Não vejo mais um dia Que é só lá no fundo Não pense que eu Não pense que eu Não pense que eu Não vem me procurar Desiludir Sempre esqueceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Você medo O robô O meu sorriso Não vejo mais um dia De som Não desce que tu Assombra O meu sorriso Não pense que eu Ficarei mais um dia Não vem me procurar Desiludir Você me Esqueceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O robô Segredo O robô Segredo O robô Com o sorriso Atenção Juazeiro Quem faltou ganhar CD aí embaixo Bota a mãozinha pra cima Agora Tem CD pra todos vocês Com certeza Vocês vão gostar Daqui a pouquinho Eu dou pra todos vocês Daqui a pouquinho Aguardem Esse é o nosso Mais novo DVD Silvano Sabe 2010 Claudinei CD Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu amo mais essa saudade E essa solidão Agora é o seguinte Alô Juazeiro Quem tá feliz Pra ficar bonito Bota a mãozinha pra cima E tudo que eu quero Eu amo você Tudo que eu quero Você de volta Eu te esperando Vim bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida Me sentindo Se tiver você Daqui a pouquinho tem mais Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu amo mais essa saudade E essa solidão Se tiver alguma mulher solteira Bota a mãozinha pra cima E canta comigo meninas E tudo que eu quero Eu amo você Alô meu camarote E tudo que eu quero Você de volta Tô te esperando Vim bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida É muito sentido Se tiver você Pra você Chegou a hora do presente Chegou a hora do presente É o mais novo CD Esse é o mais novo CD Em nome da Transamérica Transamérica FM Um grande abraço Um abraço também A nossa faculdade Petrolina Pernambuco A honra de espaço Esse seu olhar Estendeia Vem o coração Esse desejo Te revelará Que no simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero Que você entenda Meu sentimento É verdadeiro É um dos segredos Quando Quem tá feliz Canta comigo mais uma vez Só vocês agora Vai Eu olha Claudinei CDs O bravo dos paredões Meu vício Eu desvendei Mais uma vez Pra ficar bonito Teu olhar Foi de contra O meu Meu destino Está junto Ao teu Eu desvendei Os mistérios Do teu coração Silvano Salles Um abraço também A nossos amigos Da TV São Francisco Portal do Arrocha Não é desvendei Se o seu olhar Estendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Que no simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero Eu só quero Que você entenda O meu sentimento É verdadeiro Não é um dos segredos Quanto amor Atenção Atenção Juazeiro Canta comigo Juazeiro Vai Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Foi de contra Meu destino Está junto Ao teu Meu vício Meu vício Eu desvendei Eu desvendei Os mistérios Do teu coração Meu vício Meu vício Meu vício Eu desvendei Os mistérios Do teu coração A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sinto o teu carinho Junto com o meu coração E eu fico todo de você O que devia dar valor Confesso que Esfazer eu estou Vou dar uma chance Amor Não me deixe assim Eu fui vindo pra você Você foi feita pra mim Desde eu te provar Já aprendi a lição E não devemos brincar Com a dor do coração Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Certo, som Hoje Mais um dia em devorar Eu me lembro a toda hora Que não tenho mais você E agora Vazio aqui no peito Eu sofrendo desse jeito E querendo resolver O que é o que é o que é o que é o amor Eu fico todo de você O que devia dar valor Confesso que em Juazeiro eu estou Vou dar uma chance, amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição E não devemos brincar Não há dor do coração Vou dar uma chance, amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição E não devemos brincar Não há dor do coração Vou deixar o meu povo longe de mim Hoje Não use mais o canal não vai De nós dois como se cura E você vai A ponte se desculpa Você não tem moral pra me dizer Quem sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Canta comigo Canta comigo, Juazeiro Pode ir Vocês Você não sabe Mais alto Pode ir O que eu sofri Espera que não sofra Vai Não vai Me queimar Mas passou Você não sabe O que é amor Abraço Abraço O nosso amigo Kleber E a sua futura esposa A esposa Você não sabe Você não sabe O que é amor Pode ir O que eu sofri Espera que não sofra Vai Me queimar Mas passou Você não sabe O que é amor Claudinei Cedês O bravo dos paredões Pode ir Tudo bem Você não sabe O que é gostar De alguém Pode ir Pode ir O que eu sofri Espera que não sofra Vai Me queimar Mas passou Você não sabe O que é amor Pode ir Tudo bem Você não sabe O que é gostar De alguém Pode ir O que eu sofri Espera que não sofra Vai Me queimar Mas passou Você não sabe O que é amor Você não sabe O que é amor Você não sabe O que é amor Claudinei Cedês O bravo dos paredões Agora Eu queria dizer A todos vocês É um prazer imenso Estar participando Hoje Na primeira Grande vaquejada Aqui em Juazeiro Da Bahia Queria fazer Queria fazer Alguns agradecimentos Rapidinho Agradecer A nossos Patrocinadores Com certeza Abrir uma flecha Oi Grupo Grupo Nova Vida TV São Francisco Rádio Transamérica Profeta Virtual Portal SG Guadixero Guadixero Juazeiro Hidro Hidro Subas Agora o seguinte Valeu meu pessoal Do camarote aí Um abraço pessoal Do camarote Queria dar as boas-vindas Também a todo o pessoal Do estado do Pernambuco A todo o pessoal De Curaçao Um grande abraço A todo o pessoal De Sobradinho Bahia Um grande abraço Valeu meu povo De Juazeiro Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima E agora canta comigo Só vocês Que bem eu só te dei Só te dei Só te dei Você é ralho de mim Expulsão de sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom Eu não pude te amar Transamérica é fiel Um abraço Um abraço a nosso amigo Gabriel Alô Gabriel Grande locutor Grande abraço Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você tem exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Posso quebrar a cabeça Deve ser Se for sonho Se for sonho Não pode Eu preciso Fultuar Pois só quem sonha Bota a mãozinha pra cima Juazão Canta comigo Te dei Eu só te dei Só te dei Só te dei Você é ralho de mim Exclusão de sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom Eu não pude te amar Ei Meu violeta Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você tem exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Posso quebrar a cabeça Deve ser Se for sonho Se for sonho Não pode Eu preciso Fultuar Pois só quem sonha Consegue alcançar Deve ser Deve ser Deve ser Você é ralho de salão Deve ser Outra paixão Explosando em sentimentos Que eu não pude acreditar Pobre amor Poder te amar Não vejo Nós quanto Hámos Teu Universo Eu viajei Vem me guia Me conduz Que pra sempre Te amarei De Deus Sou dinheiro Mas Pra ganhar Segura Você é ralho de salão Deve ser Uma paixão Explosando em sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom Poder te amar Tirei um sol Deve ser Pra ganhar Segura Você é ralho de salão Deve ser Uma paixão Explosando em sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom Poder te amar Como é bom Poder te amar Um abraço A meu amigo Kleber Kleber e família Claudinei Cedês O Bravo dos Paredões Eu pensarei Se for esmerfumado Vendo até você Deu um momento Instante Eu choro Por não te ter Me abraçando Beijando Com sorriso Me dizendo assim Não sei como esse amor Começou Só sei que não tem fim Mais alguém 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 não vai ficar O pensamento Vai chegar Inesperadamente Embaraçando o seu amor E deixando por inteiro Alô Juazeiro Canta comigo Juazeiro Se alguém sou eu Você Você não vai resistir Não vai Você Mais uma vez Se alguém sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Pra eu amar Amar você De homenagem às meninas Nossos gols Nossos gols Alguém não vai ficar O pensamento Vai chegar Inesperadamente Embaraçando o seu amor E deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Sou eu Você não vai resistir Não vai Entender Se alguém sou eu Sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Ó, tem mais CD pra meu fã-clube Esse é o CD 2010 Silvano Salles Atenção Juazeiro Vocês querem até Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima E canta comigo Parará Vocês Cortão do Arrocha Ei Vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim Você O seu olhar já revelou O seu olhar já revelou Dilema pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Só se quiser pode impedir Aí era um jogo Sogo Sogo Vai amor Me faz sentir tudo de novo Vou me dar um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Quem é de Juazeiro Bota a mãozinha pra cima E canta comigo Parará, você Parará, você Parará, parapapá Parará, parará, parapapá Sei Vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Prefiso ouvir dizer sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Vem assim comigo Te leva pra dar uma volta no meu mundo Desvenenar os sentimentos mais profundos Essa onda se quiser pode pedir Peguei um soco Soco Vai amor Me faz sentir tudo de novo Vou me dar um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor Vai amor Vai o meu corpo Tem que ser Segura a banda Segura a banda Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Canta comigo Canta comigo Vai Parará Vocês Parará Eu trouxe pra vocês Eu trouxe um presente de Silvano Salles Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Portal do Arrocha Punto com ponto BR O site oficial do Arrocha Beijo pra vocês meninas Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Canta com teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Chamando um feito um louco Claudinei CD Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Você corre em perigo Toma fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você O novo amor Nova paixão Segura a banda, atenção Juazeiro Canta comigo Juazeiro Tão longe do chão As asas do sonho rumo ao teu Permita sentir Cavalando eu vou Com a minha vela Paixão Se eu vou lançar Vai ser verdade Uma primeira vez Sentir o meu calor Vai me pertencer Pega a radião pra ficar gostoso Sou mais que eu vou Sou mais que eu vou Entrada ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito um louco Quero teu amor Pagino Minha alma viajante Coração independente Você Corre em perigo Toma fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais E um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Isso pra mim Segura a banda O pé só do fundo O pé só da frente Canta Tão longe do chão Os asas do sonho rumo ao teu Permita sentir Entrega para mim Amar alguém Meu corpo A minha eterna Mas é Um abraço a nosso amigo Peter Alô Peter Um abraço Produção maravilhosa Um abraço também A nossos amigos barrafeiros Que com certeza Faz parte desse grande evento Que estão conosco Um abraço a todos vocês Das cidades vizinhas Um abraço a todos vocês De todo o Brasil Vocês estão Na melhor Na melhor E na primeira Vaquejada de Juazano Segura a banda Vocês cantam agora Prazer e prazer Que me traz você Sempre Sempre Para o Bruno Vai indo É por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto E é por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto Coisa do passado, parece errado Ele vem novo Abre o coração Interrogação Do homem que se esquece É por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto E é por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto Morro flecho perto Corrala tua rocha Coisa do passado, parece errado É por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto E é por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto Morro flecho perto E é por isso amor, que de vez em quando Morro flecho perto Pra quem faltou ganhar um CD Vamos dar agora o nosso mais novo CD Tem mais aí, tem mais aí Um abraço ao nosso grande amigo Meu amigo prefeito Zé Carvalho Alô meu camarote, um grande abraço a todos os três do camarote Claudinei Cedês Esse é o nosso mais novo da VB É, aqui em Juazeiro da Bahia Inspira sobre os meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar O que eu falo pra rever Se meu refleto é você Aprender duas novas Compartilhar o prazer O que parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme e no final Tudo vai dar certo Quem foi que me seguiu pra estar junto E se já tá dentro desse mês Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar O que eu tô pensando em você Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu digo O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo Eu digo Há muito tempo eu não cresci O que eu tô pensando em você O que eu tô pensando em você O que eu quero te dizer O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu amo Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Primeira Primeira grande Vaquejada Com o Juazeiro da Bahia O negócio tá apertado aqui hoje O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo Eu digo Há muito tempo eu não cresci Eu cresci contigo Junto no mar, na sul da rede Só no céu estrelado Vem pra contas o tempo Para quando estou no seu mar A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como que eu estou contigo Eu faço um desejo Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu amo Pense em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu amo Vem pra cá 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 Vem pra cá